Oh mãe, lembra aqueles foguete que eu via passar? Tu falava trabalhar, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguete que eu via passar? Tu falava trabalhar, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Um menor sonhado Que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá volta Lembra na antiga, na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meia alta Escolhendo e quem vai dar volta Menosprezou, agora acerta e chora Ó mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava, trabalha louco, no que você terá? Hoje a frota inteira nós estamos perdendo comprar Deixando o bem privado que não custa nada sonhar Ale lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava, trabalha louco, no que você terá? Hoje a frota inteira nós estamos perdendo comprar Deixando o bem privado que não custa nada sonhar DJ, DJ W, porra Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Manque da quebrada O menor sonhado Que premeditou a sua vitória Não esquece de um mundão da volta Lembra da antiga, na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meia altar Escolhendo e quem vai dar a volta Menosprezou, agora senta e chora Oh, mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava trabalhar no clube que você terá Hoje a flota inteira nós tamo podendo comprar Oh, mãe, oh, mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava trabalhar no clube que você terá Hoje a flota inteira nós tamo podendo comprar Beijando bem frisado que não precisa nunca sonhar DJ, DJ W, porra Uh, 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 uh